A água subiu e cobriu 50 carros. Esses carros, zero quilômetro, dentro da concessionária que não tem dono, se a montadora tiver essa cobertura all-list, está coberto. Está coberto. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. Olha aí, pessoal, um vídeo diferente aqui no canal. Para isso, hoje, eu estou aqui no meu parceiro, Multiclass Corretora de Seguros, que é quem sempre faz a simulação dos seguros, dos carros que a gente mostra aí no canal. Mas hoje, a gente vai bater um papo diferente aqui. E para isso, eu trouxe aqui o Francisco Scordomaglia, que é o diretor da Multiclass, parceiro aí de longa data da gente. E hoje, a gente vai bater um papo sobre enchente. Todo mundo está vendo a tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. O estado foi praticamente varrido por muitas enchentes em várias cidades. Mas aqui, o tema do canal é sempre automóvel. Então, é isso que a gente quer esclarecer para vocês, como é que funcionam os seguros para automóveis. Então, vamos começar com a pergunta básica, né, Francisco? Vamos lá, Eduardo. O cliente tem o seguro do carro, né? Aí, ele tem o carro dele, o carro está estacionado na rua, veio a enchente e inundou o carro dessa pessoa. Francisco, de forma bem clara, cobre ou não cobre? Se ele tiver um seguro contratado de compreensivo, que cobre colisão e incínio de roubo, está coberto. Então, se é um seguro compreensivo, vai cobrir. Vai cobrir. Agora, a gente já mostrou várias vezes no canal para vocês que existem aqueles seguros que são pontuais, né? Do tipo furto e roubo ou contra terceiros. Ou contra terceiros, isso. Esses seguros não cobrem? Não cobrem porque ele não está cobrindo o casco do veículo em si. Só em caso de roubo e furto. Então, não tem. Agora, se for contratado o seguro compreensivo, está amparado no seguro, sim. Então, está vendo, pessoal? Quem tem o seguro compreensivo, deixou o carro na rua, veio a enchente, essa enchente deu uma perda no carro, o seguro vai cobrir, ponto parado. Acabou. Vai cobrir. Vai cobrir. Agora, vamos fazer algumas simulações diferentes. Francisco, a gente viu lá no sul que aconteceram outros tipos de coisa, né? Sim. Então, vamos lá. Eu tenho um carro. O meu carro está num shopping center, que eu paguei o estacionamento. Ou está num edifício comercial, que também me cobra o estacionamento. Meu carro está lá dentro, eu paguei para estacionar meu carro. Veio a enchente. Meu carro estava lá dentro. Como é que funciona nesse caso? Eu tenho que acionar o meu seguro ou o estabelecimento comercial é que tem que pagar meu carro? Então, Jorge, eu penso assim, o estabelecimento comercial, ele tem que garantir o carro lá dentro. Só que assim, para evitar morosidade, demora, algum tipo de processo, eu aconselho a acionar o seguro do próprio carro para resolver com mais rápido desse. Aí, futuramente, a seguradora vai, vai ou não, pedir o ressarcimento para esse estabelecimento comercial. Mas, a rigor, o estabelecimento comercial, se tiver um seguro, ele tem que cobrir o seu carro? Cobre. Se ele tiver um seguro contratado para a enchente. Se o estabelecimento comercial tiver um seguro? Se o estabelecimento comercial tiver um seguro empresarial, que é extensivo para a enchente, tem cobertura, sim. Ah, tem esse detalhe. O estabelecimento, ao ter o seguro, lá dentro desse seguro tem que ter uma cláusula para a enchente. Quando a gente está se falando de seguro empresarial ou residencial, você tem as coberturas acessórias, que você contrata. Então, você tem a cobertura básica e, em cima dessa cobertura básica, você consegue também contratar outros tipos de cobertura. E enchente é uma cobertura que você tem que fazer a contratação. Ela não está na cobertura básica. Então, é uma cobertura acessória que você tem que contratar. Então, não é uma coisa tão automática, né? Não é automática. O ideal é que você sempre tenha o seguro do seu carro e não tenha que contar com os seguros terceiros, é isso? Isso seria o melhor. Então, porque qualquer coisa que aconteça, mesmo que você esteja em um estabelecimento, você usa o seu seguro para resolver o seu problema rápido e depois deixa a seguradora discutir com o resto. Isso. Nunca deixar o seu carro sem seguro. Isso, a melhor opção é essa, para você estar bem amparado. Então, está vendo, pessoal? Uma coisa é o que a lei diz, né? A lei diz que o estabelecimento é responsável pelo seu veículo. Responsável, isso. Mas existem uma série de discussões aí. Não é uma coisa simples de resolver. Não, é amorosa, porque se o seguro do estabelecimento não tiver essa cobertura contatada na pólise. E aí? Aí é uma discussão jurídica. Uma discussão jurídica. E mesmo que tenha, ainda assim, um processo mais moroso do que você acionar o seu seguro. Isso, porque daí a gente vai ter que, a empresa vai ter que realmente assumir aquele risco, abrir o sinistro dela. Então, assim, é mais fácil acionar o seguro do próprio carro do cliente para ser mais rápido e você ser mais ágil na indenização. E futuramente, a primeira vez que você passa a receber a indenização, a seguradora pode, sim, solicitar o ressarcimento. Agora, dúvida que as pessoas têm. Eu tenho o seguro do meu carro. Eu estava lá no shopping center. Aí, não dou o shopping center. Eu não tenho culpa nenhuma nisso, né, Francisco? Não. Eu não tenho culpa zero. Eu vou ser prejudicado no meu bônus, na seguradora? Como é que funciona isso? Porque eu só não entendi como é que é essa questão. Normalmente. O que acaba acontecendo? Você, assim, você vai ser prejudicado porque qualquer indenização que tenha na vigência, se for uma perda parcial, uma perda total, você vai perder uma classe de bônus. Sim. Então, automaticamente, você vai ter um prejuízo, sim. Sim. Então, assim, você vai ter que entregar seu carro sem ônus de dívida, vai ter que estar com toda a documentação em dia. Então, assim, dependendo da situação, você vai ter que, primeiro, ou pagar, ou autorizar a seguradora a fazer o desconto disso. Para daí, sim, ela conseguir a indenização. O carro tem que chegar para a seguradora sem nenhum ônus. Ok. Sem nenhuma despesa. Porque daí ela vai indenizar você. Tá. Então, pessoal, como vocês estão vendo, não existe solução perfeita, né? Mesmo que você tenha o seguro, você não seja culpado. Então, se você acionar o seguro, você pode perder alguns bônus aí do seu sistema de seguro. Mas, ainda assim, do prejuízo é o menor, né? É o menor. Porque você só vai perder um desconto numa renovação ou alguma coisa do tipo. Isso. Uma classe. A cada ano que passa, você ganha uma classe de bonificação de acordo com o seu... Você não vai tendo o sinistro. A cada ano que vai passando, você vai tendo essa bonificação que, em tese, reduz o custo. Mas, isso serve também para você ter vantagens num sinistro, desconto em franquia, uma série de detalhes. E você, quando você tem algum tipo de sinistro, perda parcial ou perda total, essa classe reduz. Se você tiver dois eventos no ano, perde duas classes. Tá vendo, pessoal? Então, é importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque preço de seguro não é tudo igual, né? Se você tem uma pessoa que não tem os eventos, ela vai ter um seguro mais barato do que aquela outra pessoa que teve os eventos. Isso é interessante esclarecer. Ainda nessa linha da dúvida aqui. Então, vamos continuar. A gente viu lá no Rio Grande do Sul, infelizmente, concessionárias inteiras debaixo da água. Então, tem muitos carros lá dentro que não daram. Vamos separar aqui, porque são várias questões diferentes. Os carros zero quilômetros, esses que ainda não tem dono, tem seguro, Francisco? Então, Jorge, particularmente, eu entendo-se que as montadoras, ela tem uma pólice chamada All Risk. Depende da montadora. É, depende da montadora. Eu tenho parceria com algumas revendas que, na minha parceria, eles têm a pólice All Risk. E essa pólice All Risk, ela cobre tudo, desde que sai da fábrica, até que seja vendido para o consumidor final e entregue o carro para o cliente. O carro zero quilômetro... O carro zero quilômetro, ele está amparado contra tudo, praticamente. Então, vamos lá. A concessionária está lá com 50 carros no estoque. A água subiu e cobriu 50 carros. Esses carros zero quilômetro dentro da concessionária que não tem dono, se a montadora tiver essa cobertura All Risk, está coberto. Está coberto. Então, desde que a montadora tenha essa pólice com a concessionária. Isso. Então, está coberto o carro zero quilômetro. Agora, vamos fazer uma outra pergunta. A concessionária tem o seu estoque de carros seminovos. Aquela que ela recebe do cliente, compartilha, pagamento e depois ela vai revender. Esses carros seminovos do estoque, como é que funciona o seguro desses? A responsabilidade é da concessionária. Então, ela precisa ter um seguro ativo. Dela. Dela. Contratada com a seguradora. Contratada com a seguradora, predial, que a gente chama seguro empresarial, que também tem aquelas coberturas acessórias. E aí você tem que ter a inundação lá dentro. Alagamento, inundação, enchente. Contratado é esse tipo de cobertura. Daí vai estar amparado. Então, para que esses carros seminovos sejam ressarcidos, a concessionária tem que ter o seu seguro. Isso. O seguro empresarial. Com a cláusula de inundação. Isso. Com a cláusula de inundação. Se tiver outras coisas e não tem a cláusula, aí é o prejuízo da concessionária. Aí é o prejuízo da concessionária. Tá vendo? Olha que coisa complicada, né? Seguro é uma coisa bastante delicada. Agora tem uma terceira situação. Bom, eu sou um usuário, tenho um carro, levei para fazer revisão. Deixei o carro lá na concessionária. Meu carro inundou na concessionária. Nesse caso, como é que funciona, Francisco? Nesse caso, Jorge, em tese, é o mesmo assunto do shopping. A concessionária, ela é responsável por o carro estar lá dentro. Quem? Só que, eu aconselho, volto novamente a dizer, eu aconselho a acionar o próprio seguro para resolver rapidamente e, no futuro, se a seguradora que teve o prejuízo quiser recorrer e receber da concessionária, aí ela vai ter o direito de tentar o ressarcimento. Então, mais uma vez, é o mesmo caso do shopping center, do estabelecimento comercial. A concessionária é responsável, mas para você não ficar na mão, ficar ali naquela discussão, isso, aquilo, aquele outro, aciona o seu seguro, resolve o seu problema e segue o bairro. Até porque, Jorge, quando acontece um processo como esse, uma inundação como essa, não vai atingir um único carro específico. Vai atingir 10, 12, vários. No caso do Rio Grande do Sul, foram milhares. Então, como que a concessionária vai conseguir mensurar? Vamos supor, como que o seguro da concessionária, se ela tiver contratado ou não, como que ela vai conseguir mensurar isso rápido? Não vai. Não vai. Então, assim, vai demorar muito e muito tempo até levantar o prejuízo, entender toda essa necessidade, qual o valor do prejuízo em si, se realmente está sendo parado ou não na pólice. Então, não é mais fácil você, o consumidor final, acionar o seu seguro e deixar o problema para a seguradora e concessionária resolver na frente. Pessoal, eu tenho uma brincadeira que eu costumo dizer no meu canal, vou repetir aqui para vocês. Não, é uma brincadeira, né? Seguro é muito parecido com preservativo e estepe. É melhor você ter e não usar do que precisar usar e não ter. Com certeza. É melhor. Então, seguro você sempre tem, está sempre lá. Você tem um seguro vigente, porque você nunca sabe o que pode acontecer. E é melhor o seu carro estar coberto do que não estar coberto, né? Com certeza. Outra coisa, quando a gente tem a inundação, toda inundação dá sempre perda total ou tem casos que a seguradora faz a manutenção? Eu sei que não é uma regra, mas dá para tentar separar um pouco, Francisco? Então, Jorge, pelo conhecimento e também pela demanda que a gente tem vivido, a gente tem o seguinte, a seguradora vai pedir primeiramente um orçamento para reparar o carro. Então, o seu carro vai estar em uma oficina ou em uma concessionária. Você vai mandar o carro para lá. A concessionária vai emitir um orçamento. Se ela verificar que só foi uma questão de chegar água até o assoalho, estiver abaixo dos pedais, estiver abaixo do painel, não ter afetado o painel, em grande maioria, é só uma higienização interna do veículo que resolve o problema. Lógico, sempre fazer um orçamento, verificar se realmente o carro tem perfeitas condições. Por exemplo, pessoal, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Um caso que pode acontecer também. Mesmo inundando até a altura dos pedais, pode ser que a água entre pelo escapamento. E a água entrando pelo escapamento, ela vai chegar no catalisador. Os carros modernos hoje têm sensores antes e depois do catalisador. O catalisador é um processo cerâmico poroso. Se ele ficar submerso em água durante muito tempo, esse material cerâmico do catalisador pode ser danificado. Então, se o carro inundou a ponto de encher o escapamento, o catalisador é uma peça que tem que ser trocada. Porque ao longo do tempo, o que vai acontecer? Vai ser um festival de luzinha no painel. O sensor aqui, depois do catalisador, vai sempre informar que o catalisador não está fazendo o seu trabalho. Não está mesmo, porque o catalisador foi danificado. Então, isso aí é uma das coisas que entram nessa manutenção. Mas, nesses casos, normalmente existe a manutenção, não é perda total. Existe manutenção mediante o pagamento de franquia. Ele se torna uma perda parcial. Perda parcial. Paga a franquia, a seguradora conserta. Mas quem que vai passar, se é ou não? A oficina que você indicar, ou a oficina que a seguradora indicar, ou a própria condicionária. Eles que vão falar para você o que realmente precisa ser feito. Então, nesses casos, existe possibilidade de conserto. Agora, a água chegou no painel, aí normalmente é perda total. É perda total, Jorge, porque assim, os componentes eletrônicos do carro, ele fica praticamente na altura do painel. Então, vai molhar uma central. Sistema de ar-condicionado. Sistema de ar-condicionado. Painel do carro. Painel do carro. Então, a tendência é, não compensa arrumar esse carro. Aí a seguradora indeniza com uma perda total e futuramente ela vai lenoar esse veículo. Então, está vendo, pessoal? Inundação não é sempre PT. A água subiu bastante, aí é PT. Mas tem casos pontuais que a inundação é pequenininha e aí sim tem a manutenção. Então, vale aí a dica que nem sempre na inundação é perda total. Sim. Está vendo, pessoal? Essa história de inundação, mesmo você tendo um seguro compreensivo, pode ter alterações. Depende muito da situação que você está engordando. Mas o fato principal é que a grande maioria das pessoas que foram vítimas das inundações no Rio Grande do Sul, nessas situações onde não houve agravamento sinistro, o seguro vai cobrir. Agora, vamos aproveitar para entender esse agravamento de sinistro. Francisco, qual a situação onde existe o agravamento sinistro de uma inundação de cidade que a seguradora não vai cobrir? Voltando a falar na questão do agravamento. Você está numa via e você vê que aquela via está enchendo de água. Você está parado e a via está começando a encher. Você está parado, a via está começando a encher e você não tem o que fazer. Você está num local protegido, não tem problema. Se a água chegar até você, você não agravou, não tentou passar, você está parado. Você está coberto. Está coberto. Agora não. Ah, eu estou num lugar protegido, mesmo assim eu estou com pressa, eu vou tentar passar, vou arriscar. Aí você agravou esse risco. Então corre-se o risco da seguradora não analisar e não pagar. Então a regra é nunca entrar propositalmente na água. Sim, lógico. Então assim, se você está numa área segura, seca, tem um alagamento embaixo ali de um viaduto, alguma coisa assim, ou um transbordamento pontual de um rio, se eu tentar passar ali e der problema, aí é um problema meu. É, é um problema que vai ser analisado pela seguradora. Ela vai tentar entender, putz, mas eu não tinha como, sei lá, vai, está um trânsito, eu não tenho como voltar para trás, eu parou o trânsito. Cara, é uma análise, você não tem o que ser feito. Então você não agravou o risco. Se tiver cobertura compreensiva, vai ser indenizado. Agora não. Ah, estou sozinho, não há puta posse, eu vou tentar passar. Aí? Aí você agravou o risco. Aí a seguradora, ela vai tentar entender e vai fazer uma análise mais criteriosa. Está vendo? Não adianta você ter o seguro compreensivo e achar que está tudo coberto. Você tem que sempre olhar as coisas por essa questão do agravamento do risco. Então você está com o carro seguro e tem lá o risco da inundação, se você não tiver que ir até lá, não vá, porque se você for a seguradora analisar, pode ser que ela não cubra o seu prejuízo. Mas, se você está com o seu carro e a inundação chegou até você e você não tinha que fazer, aí está sempre coberto desde que você tenha a sua pódice compreensiva. Isso, é isso mesmo. Para água doce ou para água salgada? Sim. Desde que você não agrave o risco, não prejudique, vai estar amparado. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, essa questão das inundações é bastante delicada, mas aqui a gente já solucionou uma série de dúvidas que vocês têm. Tem mais dúvidas? Quer saber mais sobre essa questão de seguro para inundação? Então, é o seguinte, coloque um comentário aí no vídeo. Se precisar, a gente volta aqui na Multiclass e tira todas as suas dúvidas que você tenha a respeito de seguro e inundação. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar.